Fala galera do canal do Olímpico, eu sou o Fopão, eu sou o Daniel, tá começando mais um vídeo hoje, tudo promete, Gabriel, mete esse vídeo, e antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, meta 50 inscritos até o final, deixa o like, o cara caiu aqui, né, e hoje, vamos chamar aí pra cá, Diverbox, chega aí, Diverbox, chega aí, Diverbox, beleza, fala o teu tamanho pra ele, o canal é Diverbox, fala lá, tá na descrição aí, não sei se vai tá, vai tá, vai Basta se inscreve lá no canal, então, 4 batendo, 100 inscritos, você ajuda o cara lá, e vai no canal dele, como vai ser um vídeo mais, né, você, fechou então, então, bora pro desafio, e aí, gente, agora eu vou fazer o desafio, primeiro vai ser 6 chutes pra cada um no shootout, 3 pra mim, 3 pro Gabriel e 6 pro Diver, depois, a gente faz, quem fizer gol primeiro no shoot é gol, ganho, beleza, bora pro vídeo. Vorce, eu vou lá pra esse, próximo, agora eu vou莫. Três chutes, restos, 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 overtime, reço, apex, стоio, entre lá, aí, vai, para cá, bom. E eu segundo te um chute. Galera seguinte, tomei três gols ali, mas vou buscar os outros seis. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tira a gente o passado! Ei, tira chorando. Festa,주�der chorando. Agora, fecha, liberar! Seis é sim. Legal! Ai! AAAAAAAA! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! O gol é de uma arma, o gol é de uma arma, é um bom lito, como é? É legal, mas não é só que a gente não se tornará. Vamos dar de... vamos dar de uma intenção aqui. Vamos lá, vamos lá. Qual oelho pra vir? Oelho pra vir! Se quiser, alguém! Se quiser, alguém! Dividendo por esse! E daí, nós vamos tentar, alguém! Ele é uma tentativa! Ele vai tentar, alguém! Ele vai tentar, alguém! Não! Diga o meu voto! Vamos sair brincar em desafio! Vai lá no canal dele que a gente vai ganhar! Agora fica em cacifo! Ah, você equilibrou todo mundo! Vai! Não, peraí! Vai! Vai, qual é o castigo agora? Escolhe o castigo, gente! Eu quero o carrinho de mão! Não, peraí! Carrinho de mão dos caras! Lá na goleira! Até o teu goleiro! Vai lá no canal dele que a gente vai ganhar no canal dele! Perderam os dele, eu não vou ganhar em casa! Não vou ganhar em casa! Vai! Só quero ver, só quero ver! Troca, troca, troca! Agora troca, agora muda! Tá bom, tá bom! Vai no desafio! Tchau! 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 Tchau, beijos e tchau! Tchau, beijos e tchau! Falou! Falou!